Quando meus olhos se perdem Talvez por dentro de mim Me paro tão quieto assim Que até meu verso é mais triste E uma lembrança insiste Em mim fazer moradia Rebontando uma alegria E eu não sei se ainda existe Quem terá posto em meus olhos Os brilhos deste desejo Pois sempre quando te vejo Me encontro inconstante Parece que neste instante Minha alma tem olhos claros E brilhos assim tão raros Qual uma estrela distante Tenho os olhos mais cansados De procurar horizontes Pois vou guardando os repontes Que me chegam pela vida Às vezes eu sou partida Mas nem sempre sou fim E fecho os olhos pra mim Como se fosse a saída Talvez por serem tão belos Esses claros olhos teus Quando encontram os meus Mesclam caminhos e luz E o silêncio traduz Esse brilho em sentimento E eu até vejo o momento Que a minha alma reluz Se hoje tenho esse brilho Que talvez seja de estrela Ou então porque ao velar O varão do teu olhar Só sei que ficam a brilhar E me devolvem a calma O que seria minha alma Se não fosse eu te encontrar Tenho os olhos mais cansados De procurar horizontes Pois vou guardando os repontes Que me chegam pela vida Que me chegam pela vida Às vezes eu sou partida Mas nem sempre sou fim E fecho os olhos pra mim Como se fosse a saída Como se fosse a saída Como se fosse a saída Que me chegam pela vida Minha 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 vida